Música De Gotemburgo lá na Suécia O I te falei que a Rari Silva te bastou lá É verdade Um te bastou lá dia 7 de setembro De não fazer aquele grande concerto E para não põe lugar te peguei o lume Portanto te conta dos outros, ok? Peace out Sem nenhuma segunda as intenções Yeah Descontra aí brother Mãe te fiz brother Nunca creio nada Mãe te fiz brother Descontra aí brother Mãe te fiz brother Nunca creio nada Mãe bom baby girl São dança, mãe bom baby Relaxar, relaxar Estou dança amanhã baby Sim, relaxar, relaxar São dança, mãe bom baby Relaxar, relaxar Filho, no stress boy Nunca creio nada Mãe bom baby girl E aí